Oi gente, tudo joinha? Hoje a gente vai falar sobre várias pessoas, assim como o Felipe, que estão recuperando áreas degradadas com agroflorestas e plantando água. Como assim plantando água? Pois é, gente. Compreender como a água funciona é um fator chave pra gente poder trazer de volta a vida para lugares que foram degradados ou até transformados em desertos. Bonocultura dá nisso, né, amigos? Entendendo a água, a gente pode tornar os lugares mais secos e desérticos do planeta em verdadeiras florestas produtivas. E comestíveis. Cheios de rios, vida e abundância. Mas pra isso a gente precisa pensar como a água. Número 1. Ela flui por onde encontra menos resistência. Número 2. Ela condensa quando fica frio. Nas sombras de uma floresta, num lugar mais fresco, a água tende a ficar em estado líquido. Ou seja, debaixo das árvores, até mesmo o menor pedacinho de água no ar adere a uma superfície mais fria, como uma folha, uma flor ou um vegetal. Número 3. Tá. Número 3. A água gosta de ficar sempre juntinha. A água é tipo aquela pessoa amorzinha. Não pode ver outra partículazinha de água que ela já quer se juntar. Daí ela se transforma numa gota, num respingo, num córrego, rio, lago ou até oceano. Se a gente se certificar de que não evapora imediatamente, a água permanecerá ali. É isso que as agroflorestas fazem. Mais do que presentear a gente com comida de qualidade, gerando saúde e renda para as comunidades, ela retém enormes quantidades de água, chegando até a recuperar as nascentes. Quem conhece sabe o potencial regenerador das agroflorestas, que trazem de volta água e vida. Trazem de volta a natureza local. A gente precisa pensar com uma água. Então bora plantar água pelo mundo afora. Se tu acha que é por aí mesmo, dá um joia, compartilha com os amigos e com as amigas, toca o sininho para receber as nossas notificações e contribua com o nosso canal lá no Apoia-se, que o nosso trabalho depende de você. Tchau, gente. Tchau, gente. Falou. Saiu?